Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V, continuando aí a nossa série de GTA V Zombies. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. E galera, também tem um grupo no Discord, mano, o link vai estar aí na descrição, chega mais pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? Então vamos continuar aqui galera, no vídeo passado a gente veio pra cá, mano, pra casa do Michael, começar aqui já, construir a nossa primeira base. Mano, e antes de eu começar o vídeo galera, chegou uns hostis aqui, mano, eu tive que eliminar eles, o link não tava gravando, velho. Os caras chegou metendo bala aqui na casa do Michael, aí eu consegui matar eles, beleza? Só que eles até tiraram um pouco da minha vida, ó, minha vida tá até vermelha ali, vou ter que fazer mais bandagem depois. Olha isso, mano, eu nem peguei o loot deles, deixa eu pegar o loot deles aqui rapidão. Tem que ver se tem zumbi aqui perto. É, mano, mas acho que não tá spawnando zumbi aqui perto, hein, tá tranquilo. Deixa eu ver, já peguei de dois, eu lembro que era três, mano, tem um aqui na frente, ó. Nossa, o outro deu oito de recursos ali, esse aqui só deu um. Beleza, mano, não vou pegar essa ambulância, vou deixá-la aqui mesmo. Deixa eu só tirar esse corpo desse cara aqui. Mano, esse cara era da ambulância, hein, trabalhava no hospital o cara ainda. Beleza, vamos abrir aqui. Deixa eu trancar esse portão. É, mano, eu vou ter que fazer, galera, meio que uma barragem aqui, mano, com o sandblock, ó. Vou ter que fechar essa parte aqui, porque lá de baixo os hostis estão conseguindo atirar aqui em cima. Eu tô tomando dano ainda. Deixa eu ver se eu tenho bandagem aqui, só pra me arrumar essa vida. Beleza, ó, não tenho bandagem, mas dá pra me fazer. Deu pra fazer só uma, mano. Preocuperei um pouco da vida aqui. Deixa eu ver a munição. Ó, consegui a pistolinha agora, colocar o silenciador nela depois. Beleza, eu tenho 24 aqui de munição. Essas metralhadoras aqui eu tenho pouca. Deixa eu fazer mais aqui. Acho que é esse assalte rifle, não é? É esse aqui mesmo. Vamos fazer mais umas 30 aqui de pistola. Beleza, eu fiz mais 10. Mas, prontinho, galera, não vou fazer tanta munição, mano, pra gente não usar os recursos tudo de uma vez. Então, bora, bora buscar a loot aqui pra gente começar a fazer a nossa barragem aqui. Não, Mike, eu quero entrar na frente, mano. E vem outro carro dos hostis ali, ó. Deixa eu ver. Olha lá, mano, quer ver? Eles vão vir pra cá, galera. Olha isso, mano. Esses caras já estão descendo ali já. Eu queria ver se eles vão vir pra cá, né? Parece que eles até adivinham, mano, onde que eu tô. Não, até que eles tão passando por cima, hein? Vambora. Vamos sair daqui rapidão. Que se eu tretar com eles na rua, vai ser melhor. Não, Mike. É pra entrar na frente, mano. Mike, eu fico entrando atrás aqui. Olha lá, mano. O carro dos hostis na rua de cima aqui, ó. Vamos sair aqui rapidão. Vambora, 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 vambora. Nossa, mano, o portão tá trancado, velho. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que descer. Olha isso, mano. Não deu tempo de eu sair ainda. O carro dos hostis vai descer aqui, ó. Já baixa, já baixa. Talvez esse carro dos hostis que chegou primeiro tava até junto. Tão eles tentando invadir. Vai tomar bala, ó. Já matei uma já. Já toma, tira na cabeça. Tem mais um ainda, ó. Tá lá atrás do carro. Toma na cabeça. Já era, não. Tem mais um ainda, mano. Olha lá, mano. Tá atirando ainda, hein. Fazer até barulho aqui pra chamar zumbi. Olha isso, mano. O cara atirando ainda. Já era. Pior que esses hostis eu gasto mais munição com esses hostis. Beleza. Vamos pegar mais loot aqui. Mano, dois carros dos hostis já, galera. Tentando invadir a base, mano. Não sei como que eles adivinham que eu tô aqui. Ó, mais seis de recursos. Beleza. Deixa eu pegar a munição dessas mulheres que tava aqui dentro. Tem uma mulher que eu matei dentro do carro, mano. Nossa, Michael. Não é pra entrar, não? Beleza. Ó, mais cinco de recursos. Aqui eu já peguei. Tinha mais uma desse lado aqui, ó. Ah, não. Beleza. O cara era o cara que tinha descido já. Prontinho, galera. Mano, dois carros dos hostis de uma vez aqui hoje. Vambora. Vambora atrás dos airdrops aí. Só que até agora não caiu nenhum airdrop. Vambora. Em busca de recursos aqui que eu tenho que fazer sandblock, mano. Pra começar a fechar aquela entrada ali da base. Na casa do Michael. Vambora. Até agora não caiu nada, hein. Tô esperando que caia algum airdrop, mano. Mas o bom que já foi, né? Dois carros dos hostis aqui já. Nossa, mano. Olha o tanto de mato que tá aqui. Será que aqui é uma base, mano? Isso aqui era um hotel. Nossa, tá um matagal aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Quando não cair airdrop. Eu tô precisando beber água, hein. Deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Vamos ver. Beleza, eu só tenho duas águas só. Vou tomar essas duas. Depois eu tenho que ir na fogueira pra fazer mais. Minha comida... Minha fome tá na metade. Eita, tem corredor aqui, mano. Nossa, dois corredores ainda? Cadê? Beleza, já eliminei. Não vou conseguir pegar mais munição com os hostis, ó. Dessa arma aqui eu tô com 48 mais 29. Deixa eu pegar os recursos aqui rapidão. Mano, até agora não caiu nenhum airdrop, hein. Pode cair airdrop de loot, mano. Vamos dar uma olhada aqui nesse matagal rapidão. Nossa, mas só tem mato aqui. Aqui deve tá cheio de zumbi, mano. Zumbi corredor. Depois eu tenho que colocar lanterna nessa arma minha. Que ela tá sem. Será que tem alguma coisa aqui? Se bobear também não tem nada, né. E nada de airdrop, mano. Depois eu tenho que ver se eu tenho um sandblock aqui pra começar a adiantar lá na base. Só tem mato, velho, aqui. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Mano, o que que esse zumbi tá na mão? Nossa, meu zumbi tá com uma luva, galera. Eu achei que ele tava com alguma coisa, mano. Uma arma na mão. Tá igual o Dying Light. Tem uns zumbis que tem hora que fica com o martelo na mão. Beleza, só tem que ficar de olho na munição, mano. Porque a munição dessa vez vai ser difícil, hein. Nossa, velho. É um mato. Fica difícil, né. Vambora. Eu vou sair desse matagal aqui, mano. Isso aqui é um hotel que tá abandonado. Eu nem vou matar zumbi, não. Vambora. Vamos atrás aqui dos airdrops. Deixa eu sair daqui. Você é louco, mano. Tem mato demais aqui. Eu só queria achar... Eu não lembro se aqui tem colete, mano. Tem que sempre olhar essas varandinhas assim. Que costuma ter colete ou vida. O lugar que spawnava colete e armas, mano, era lá na base subterrânea. Depois eu tenho que ir lá. Que lá spawna uma metralhadora e um colete. E vida também. Lá spawna vida, colete e metralhadora. Nossa, meu jipe tá lá em cima. Olha o tanto zumbi que tá aqui já. E nada de airdrop, hein. Hoje vai ser difícil. Por isso que eu falo, galera. Quando tá caindo airdrop, mano, tem que aproveitar pra pegar. No vídeo passado mesmo caiu muito airdrop. Eu tinha pegado uns três. Ah, não. Foi no vídeo retrasado que caiu muito. Olha o tanto zumbi que tá aqui. Deixa eu pelar todo mundo. Vambora. É, mano, até agora nem um airdrop, hein. Sacanagem, mano. Talvez eu vou passar numa lojinha ali pra me pegar comida. Depois eu tenho que ver aqui no meu inventário. Se tá com... Se eu tô com um pouco de sandblock. Podia ter pelo menos uns quatro, mano. Pelo menos pra fechar aquela parte. Onde que tá minha barraca. Lá na casa do Michael. Vambora. Tem uma destruição aqui já. Nossa, a plaquinha nem quebra, mano. Nossa, a plaquinha sumiu. Nossa, falando que a plaquinha não quebra, a plaquinha até sumiu ali. Nossa, bom que esse jeep, ó. Se eu tivesse com aquele carro baixo, eu não ia conseguir passar aqui. Vamos descer aqui rapidão. Costuma a gente achar alguma coisa no chão. Ó, bom que aqui nem tem zumbi. Opa, nossa, mano. Olha o carro que tem ali, galera. Ah, não, mano. Vou pegar esse carro. Olha o carro que eu encontrei ali. O carro tá todo tunado, mano. Nossa, esse aqui vai ser meu carro principal. Eu vou até salvar ele. Meu Deus, mano. Ai, ai. Nossa senhora. Eita, zumbi. Que isso? Que susto, mano. Eu tô matando zumbi de boa ali. Vambora. Toma na cara. Que isso, mano. Eu tomei um susto com esse zumbi. Tô falando, mano. Esses zumbis agora tão pulando mesmo em cima. Ele quase que acabou com o meu colete. Tenho que fazer mais bandagem depois. Deixa eu ver se tem como eu fazer aqui. Nossa, tem carro dos Oxys vindo, ó. Nossa, aqui na esquina já, mano. Abaixa, abaixa, abaixa. Beleza, ó. Estão distraídos ali com os zumbis. Vambora, vambora. Já dá pra me pegar mais munição desses caras já. Calma, calma, calma. Abaixa, Michael. Michael levantando, mano. Nossa, me viu. Pior que eu tô matando os caras que tá desarmado, mano. Já era. Só tem mais uma armada ali, que é a lourinha que tá ali, ó. E só mulher, hein. Pronto. Já eliminei os Oxys. Pegar a munição deles rapidão aqui. Mano, eu não posso perder aquele carro, hein. O carro tá tunadão, galera. Carro esportivo, mano. Pronto, pega a munição. Essa lourinha aqui tinha munição, ó. Beleza, já peguei, mano. Cheio de arma que eu tô já, galera. Ó, bom que pistolinha. Eu consegui pegar mais munição da pistolinha. Vambora, pegar nosso carro esportivo aqui. Tem um Jeep salvo ali também. Depois eu tenho que pegar esses carros e levar lá pra base. Olha esse carro, mano. Do nada encontrei esse carro parado aqui. Ah, moleque. O tanque tá cheio ainda, hein. Nossa, já bati já o carro. Vambora, galera. Voltar lá pra casa do Michael. Que tá com o cara que não vai cair airdrop hoje, não. Vamos acelerar aqui, ó. Vambora, mano. Não vou ficar perdendo tempo, né. Esperando a airdrop cair. Nossa, mano. Nossa, mano. Esse carro não tem freio, velho. Deu uma acelerada aqui. O carro tá praticamente sem freio. Nossa, o carro nem sumiu daqui. Olha a máquina, galera. Nossa, mano. O único que vai ficar spawnando aqui na base do Michael. Os carros dele, mano. Ó, tem um alde dele ali. Só que nem vou usar esses carros, não. Vai ficar spawnando o alde dele aqui. E esse carro aqui também, ó. Que é da filha dele. Aí fica spawnando por causa que eu tô na casa dele. Trocar esse portão. Que isso, mano. Escutei o barulho de alguém gritando aqui. Uh, louco, mano. Deu o barulho de alguém gritando ali, galera. Vambora, mano. Eu só quero ver se eu tenho bandagem aqui. Bandagem. Dá pra mim fazer mais, ó. Fiz duas bandagens. Vou usar uma. Agora eu quero ver se eu tenho sandblock. Aqui, ó. Sandblock eu tenho três, galera. Eu tinha que ter quatro, mano. Eu vou ter que fechar isso aqui, ó. Por causa dos hostis. Os hostis estão invadindo aqui direto. Vou colocar dois aqui, ó. Tinha que colocar quatro, né? Pra ficar um em cima do outro. Mas eu vou fazer uma muralha aqui já. Aí devagarinho a gente vai mexendo nessa base. Nossa, será que já acabou, mano? Não, dá pra mim fazer mais, ó. Vai ficar faltando aqui só mais um sandblock, velho. Pra terminar de fechar esse muro aqui, ó. Ó como que ficou. Ficou aberto essa parte. Deixa eu ver aqui o que que falta pra mim fazer mais um sandblock. Vamos aqui no inventário. Deixa eu ver. Precisa de um clout, mano. Eu não sei o que que é isso. Clout. Depois eu vou ter que olhar. Porque o metal eu tenho. O binding eu tenho. E o word ali também eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum zumbi aqui na porta da casa do Michael. Porque talvez se eu matar esse zumbi, eu consigo já fechar essa parte ali de cima. Vou pegar essa pistolinha aqui mesmo. Vou ter que colocar um supressor nela. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho, mano. Mas eu vou ter que fazer um aqui. Prontinho. Porque vai que eu consigo matar um zumbi aqui na porta. Aí eu consigo pegar esse clout. Pior que não tá spawnando um zumbi aqui perto. Porque eu construí a barraca na casa do Michael. Olha lá. Tem nenhum zumbi, mano. Olha isso. Cadê a zumbi zaiada que tava aqui? Nossa senhora. Já começou a brotar. Só falar, mano. Que não tinha zumbi. Olha o tanto que brotou. Só tem que tomar cuidado com os corredores. Já era. Na nuca ainda que eu acertei. Pega o loot. Mais quatro. Nossa, pula, Michael. Nossa, esse zumbi conseguiu me pegar ainda. Deixa eu ficar aqui em cima. Vambora. Vem, 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 vem. Não pode ficar desperdiçando bala. Dá um tiro certeiro aqui, ó. Pronto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, mas já tem só 14 aqui de munição. Vambora pegar mais um aqui de recursos. Vambora mais três. Ah, tá vendo o corredor, velho. Onde tá esse corredor? Nossa senhora, vai me pegar. Corre. Fica de olho, mano, nesses zumbis. Já pula nesse telhado. Cadê o corredor? Já era. Tinha dois corredores aqui só. Mais quatro. Beleza, galera. Não é possível, mano. Porque eu não consegui aquele clout ali. Vambora. Só deixa eu ver aqui se tem como eu fazer sandblock. Inventário. Vou fazer sandblock. Sandblock. Cadê, mano, sandblock? Aí, galera. Dá pra eu fazer o sandblock, mano? Consegui o último item que faltava pra eu fazer mais um. Vambora terminar de fechar a casa do Michael ali, porque toda hora tá brotando os hostis, mano. Tentando invadir a base. Vamos, vamos, vamos. Quanto que eu tenho de munição, hein? Depois eu tenho que olhar a munição dessa pistolinha aqui. Vambora, Michael. Beleza, ó. Agora dá pra eu fechar essa parte. Vambora, sandblock. Cadê sandblock? Sandblock, sandblock. Beleza. Deu pra eu fazer mais um? Só mais um aqui em cima, ó. Agora eu quero ver, mano. Pelo menos eu vou estar mais seguro, né? Prontinho, ó. Agora lá de baixo os hostis não vão conseguir atirar aqui em cima, ó. Na onde que eu fico. Depois eu tenho que fazer mais munição da pistolinha. Deixa eu fazer aqui. Pistol. Beleza, vou fazer mais 20 aqui. Esse assalte rifle. Tô com 99. Beleza, galera. Até que munição, mano. Eu já tô começando a ficar de boa. Eu tô pegando a munição dos hostis. Eu tinha que ter pegado era o meu jeep. Que tá lá embaixo. Lá naquela avenida. Vamos descer lá? Ó, caiu um airdrop, mano. Eu não vi. Aff, velho. Caiu um airdrop aqui perto, ó. Nossa, deixa eu descer rapidão, mano. Talvez dá tempo. Vambora, vambora, vambora. Caiu perto lá do carro que eu vou pegar, que é o jeep. Eu acho que não vai dar tempo, hein. Sacanagem, mano. Deixa eu marcar aqui o airdrop. Aqui não, acho que ele caiu, ó. Tá perto, mas o tempo tá pouco. Não acredito que eu vou perder esse airdrop por causa de segundos ali, ó. Não cansa, não cansa, não cansa, não cansa. Ah, velho. Eu vou perder o airdrop. O Michael tá cansando. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Perdi o airdrop, galera. Por causa de segundos, mano. Eu perdi o airdrop. Ele caiu aqui perto, ó. Ah, não, mano. Eu tô acreditando que eu perdi esse airdrop. Ah, velho. Sacanagem demais. Por causa de segundos aqui, eu perdi o airdrop. Vambora. Eu queria vir aí. Eu quero pegar meu jeep de volta. Porque o jeep vai ser melhor pra mim andar na cidade do que aquele carro. Porque se tiver destruição assim, ó, igual essa, aquele carro baixo não passa, não. Tem que passar por dentro aqui. Vambora. Devagarinho aí, a gente vai mexendo nessa base na casa do Michael. Olha o carro dos hostis. Tem um carro dos hostis aqui, ó. Ele deve ter ido... Esse carro dos hostis deve ter vindo pra pegar o airdrop. Onde que eles estão, hein? Tá mostrando... Ah, eles estão aqui, ó. Dentro do estacionamento. Vamos devagarinho. Ó, outro airdrop, galera. Airdrop de loot. Talvez eu vou pegar esse airdrop, hein? Pra gente começar a mexer na base. Hum, tá em cima. Olha isso, mano. Tem os Kuruma aqui, galera. Ó os Kuruma, mano. Hum, só tem Kuruma nesse estacionamento? Que isso? Deixa eu subir rápido aqui. É, galera. Não vou perder tempo, não, mano. Não preciso dos hostis, não. Que eu tô querendo pegar airdrop. Vou mandar rapidão aqui. Cadê, velho? Quero pegar o jipe meu que tá salvo aqui. Vambora, vambora, vambora. Nossa, Michael, não é pra entrar aqui não, mano. Entrar na frente. Beleza, olha onde que ele caiu. Galera, caiu ali perto, mano. Vambora. Nossa, será que aqui quebra? Nossa, quebra, mas não derruba, não. Vamos, mano. O tempo tá passando, velho. Eu tô custando tirar o carro daqui. Vai, 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 vai. Ah, mano. Sério que não tem saída aqui? Ah, mano. Ah, não, galera. Tá tirando, mano. Como vou conseguir tirar o jipe daqui? Perdi o airdrop já. Tá tirando, mano. Galera, eu perdi o airdrop, mano. Porque eu não consegui tirar o jipe daqui. Olha isso. Vou ter que dar a volta lá atrás. Não, mano. Sacanagem, hein? Onde que eu tive que passar? Só falta esse aqui ainda não sair, ó. Aí. Perdi o airdrop de novo. Sacanagem, hein? Vambora, então. Voltar lá pra casa do Michael. Dois airdrops perdidas e à toa. Olha o outro carro aqui, ó. Noir airdrop de armas, mano. Que tinha caído ali o primeiro. Esse segundo foi de... De loot. Vambora. Não caiu. A gente volta então lá pra casa. Do Michael. Nossa senhora. Mano, isso ali é o Jimmy. Achei que era até zumbi. Esse portão tá trancado. Ó, caiu outro airdrop de loot. Ah, galera. Vou deixar pro próximo vídeo, mano. Porque senão... Toda hora eu vou gastar gasolina ainda desse carro. No próximo vídeo aí a gente pega esses airdrops. Vamos ver se no próximo vídeo eu tiro o vídeo. Pra pegar airdrop. Aí, ó. Mas o bom é que eu consegui fechar essa parte aqui. Nossa, mano. Eu tenho que... Tranca aí esse portão. Aí, ó. Prontinho. Tranquei o portão aqui já. Agora a gente tá mais seguro ali, ó. Beleza. Vamos ver se tem como fazer mais água. Eu tô precisando, mano. Vamos aqui no inventário. Aqui, ó. Clean. Vamos fazer bastante água. Deu pra fazer mais três de águas aqui. Bandagem. Dá pra fazer? Não dá pra fazer bandagem. Por isso que eu tenho que sempre ficar pegando loot, mano. Os negócios bem assim, galera. No começo da série, mano. As coisas vão acabando muito rápido. Aí eu tenho que ficar sempre matando zumbi. E pegando os recursos. Aí, galera. Comecei, mano. A aprimorar a base aqui na casa do Michael. Na verdade, eu só fiz isso aqui, né. Eu tenho que mexer mais. Eu queria fechar essa parte aqui também. Colocar um portão ou uma porta. E essa parte aqui de baixo, ó. Eu deixo os carros. Cadê o Jeep? Mano, tá faltando um carro aqui. Ó, o carro tunadão, galera. Isso aqui que é carro, mano. Aí já tô com dois carros aqui já. Aí eu deixo essa parte de baixo só pra colocar os carros. Aí eu tenho que fechar essa parte aqui, ó. Aqui eu vou gastar ainda mais uns três sandblocks. Seis sandblocks aqui. Aqui já tá pronto, ó. Aí, galera. Prontinho, mano. No próximo vídeo aí eu vou ver se eu consigo pegar mais airdrops, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!